Floquinhos, o cachorro que é branquinho igual o sal na dieta. Ah, esse foi o pior gancho que eu já fiz. Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque o seu like será convertido em petiscos para este belo exemplar canino. Isso é a melhor maneira de pedir like, não é? Vamos trocar uma ideia sobre o sal então. Você vai ouvir muito aí na sua vida, clica no gostei, se inscreve no canal, mas fora isso você também vai ouvir assim, meu corte o sal da sua dieta. E aí você tem que entender qual que é o problema do sal na dieta, não é mesmo? Qual que é o melhor sal para a dieta? Porque estão falando que é o sal rosa do Himalaia. Não é, não é. O sal do Himalaia é um sal que é um pouco mais rico em micronutrientes, que é absolutamente irrelevante e ele tem basicamente a mesma quantidade de sódio do sal normal. Ele não tem menos sódio? não. E ele custa muito, muito caro, então você não vai consumir o sal do Himalaia. Leandro, não, não é verdade, não é tão caro não, eu achei lá um sal, não é do Himalaia, eu já sei o que você vai falar. Esse é um sal rosa, sabe o que a galera faz? Pega o sal normal, pigmenta de rosa e escreve sal rosa, não falei que era do Himalaia, você que é burro, você que é burro, eu não sou mal intencionado, porque é assim. Então, o sal rosa galera, ele não é o sal do Himalaia, o sal do Himalaia é o olho da cara, é no mínimo um cem pau quilo, não tem como fazer por menos de cem pau. Então, aí o sal rosa é o que? O sal normal pintado de rosa, vai te ajudar alguma coisa? Não. De novo, sal normal. Quando a gente vai analisar o sal normal em um grama, a gente está falando de ter mais ou menos uns oitocentos miligramas de sódio, certo? Então, não é cem por cento do sal que é sódio. Só que o que o pessoal esquece? Eu já falei aqui no vídeo de vitaminas e minerais, a gente precisa de várias vitaminas, vários minerais, só que o sódio faz parte desses minerais. Você zera cálcio? Não. Você zera manganês, molibdênio, zinco, magnésio? Ele falou, você é maluco, sai daqui, eu só quero comer minha ração em paz. Não, então você também não vai zerar sódio, você pode consumir sódio. O que eu observo é muito da minha prática, da prática dos meus alunos. Galera, você está fazendo o cut? Estou. É aí que o pessoal quer assim, vou tirar o sal, vou... Pois é aí que você tem que colocar o sal na dieta. Por quê? Primeiro, você tirar o sal completo vai fazer mal para o teu organismo, então você não vai zerar, beleza. Não, mas eu vou diminuir, mas no cut você come pouca comida, você vai comer lá cem gramas de arroz, enquanto no bulking você comia quinhentos. Então, mesmo que você coma salgado, é difícil você estourar a quantidade de sódio na dieta. Então, meu, no cutting, usa o que você quiser, usa o sal, tanto faz, não vai fazer diferença. Agora, num bulking bem estruturado, que eu ensinei como montar no meu curso de dieta, bulking, cutting, etc., manutenção, num bulking que você come muita comida, se você salgar essa comida normal, com sal normal, sem exagerar. Agora, se você é um cara que gosta de uma coisa um pouco mais, com paladar um pouco mais forte, você pode colocar uma quantidade de sal, não que você vai também consumir um sódio que vai te exagerar, mas pô, eu quero diminuir um pouco para diminuir um pouco a retenção, ou porque realmente é muita comida, e aí como é muita comida, isso acontece muito no bulking, observe com os alunos, como é muita comida, a comida tem que ficar muito gostosa, porque o cara já não está com fome, então ele faz mais salgado extintivamente, e aí isso pode atrapalhar. Leandro, mas aí eu tomo um composto diurético da oficial farma, é melhor reduzir o sódio. E aí como é que você reduz o sódio? Ah, eu vou tirar o sal da alimentação? Meu amigo, o negócio não é botão de liga-desliga, entre oito e oitenta tem setenta e duas casas, ou algo do tipo, vai na boa, mas se eu diminuir o sódio... Sabe o que você faz? Não precisa diminuir o sal, troca, coloca o sal light no lugar do sal normal. O sal light é o melhor sal que nós vamos ter para a dieta, ele é composto de cloreto de sódio, que é sódio, nossa, olha que nível de dedução, o curso de dieta deve ser fantástico, e nós temos o cloreto de potássio também, só que o cloreto de potássio também salga, porque ele é cloreto, só que ele é potássio, nossa, nível de dedo... Hoje você está brilhante Leandro, eu estou até com o caderno aqui que eu não estou te acompanhando, tudo bem, eu vou mais devagar para você que é limitado. Cloreto de potássio é potássio, e o cloreto tem algo salgado, portanto você salga sem colocar sódio. E quanto ele custa? Extremamente barato, lógico se for comparar com o sal normal ele é caro, mas como você vai comprar lá um pacotinho vai durar para cá, você nem vai ver isso, realmente isso não vai fazer diferença no teu orçamento. Sal light, então a sugestão que eu deixo é, no cutting não se preocupe com isso, no bulking usa o sal light, e não precisa pesar a quantidade nem nada, meu, fica tranquilo, coloca numa boa. Se você estiver exagerando o corpo vai dar algum sintoma, muita retenção de líquido, pressão arterial alta, aí você vai diminuir porque está alta, mas aí é como orientação padrão, não é assim que o sal está fazendo subir a pressão, porque você tem pressão arterial alta e você vai ter que diminuir, mas galera não é uma preocupação, quem faz um bulking, uma dieta equilibrada, bebe bastante água, já ensinei aqui no canal qual é a quantidade de água ideal para você, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Você vai beber água, você não vai ter problema, você não tem que cortar o sal da dieta, a comida não pode ser sem graça, a comida ela tem que ser saborosa, senão você não tem qualidade de vida, lógico, então eu vou comer pizza, Leandro era o que eu queria. Não, isso aqui não é dica para vagabundo, isso aqui é dica para que você tenha dignidade, e para ter dignidade você tem que ter qualidade de vida, qualidade de vida é o sabor dos alimentos, mas também é a saúde, por isso que eu não vou comer pizza, hambúrguer todo dia, mas eu não posso cortar o sal da dieta. Se alguém te orientar a cortar o sal da dieta sem nenhum tipo de explicação, muito assim, desconfie, porque olha, provavelmente é uma jumentice nutricional, e eu estou falando isso porque eu recebo muita dúvida no Instagram, todo dia eu abro caixinha de perguntas no Instagram, eu recebo muita dessas dúvidas, devo cortar o sal da dieta e tal? Galera, não precisa. Ah, mas o atleta corta. Galera, o atleta não corta o sal da dieta, vocês não sabem o que vocês estão falando. Em off a vontade e em cutting também, quando ele chega próximo ali do campeonato, duas semanas, ele começa a cuidar da ingestão de sal para ele ver o físico dele e saber o que fazer no dia. Será que eu desidrato mais, menos? Será que eu vou ter que aumentar o sódio, diminuir? Porque não sei se vocês sabem, mas o sódio faz a regulação de água no nosso corpo, e o nosso músculo a maior parte é água. Quem tem mais experiência em campeonato sabe do que eu estou falando, qualquer coach que se faz, qualquer atleta que já competiu algumas vezes sabe que o cara sobe no palco, você olha e você fala, o cara está flat, e não está faltando o carboidrato, está faltando o que? Sódio. Ele entra com a musculatura murcha, por que? Porque ele zerou o sódio, zerou a água e tomou diurético e excretou tudo, acaba com o físico do cara, você precisa de sódio até para fazer contração muscular. Então meu amigo, não existe isso de dieta sem sal em pessoas normais, e caso você for utilizar um sal é sempre o sal light. Leandro, e o açúcar? Será que é esse demônio que todo mundo coloca mesmo? Porque eu gosto de um gueri-gueri, um negocinho docinho, aquele cafezinho com a surquinha, será que... A surquinha, a surquinha, será que... Beleza galera, vamos dar uma estudada aqui sobre o açúcar para a gente parar também com mais alguma jumentice nutricional.